Perto de completar dois anos do desaparecimento de Nelci Ferreira Neco, a irmã, que é Tocantins, diz que já perdeu as contas de quantas vezes veio a Goiânia atrás de uma resposta. Não sei quantas vezes eu já vim. Primeira vez que eu vim eu fiquei três meses. Aí depois dois meses, aí depois eu me venho. Eu venho, eu ligo de lá, eu cobro. Nelci desapareceu em setembro de 2022. Na época, ela chegou a deixar uma carta para a família, dizendo que teria saído para um passeio com um amigo. Nelci deixou, inclusive, o nome e o endereço do homem escrito na carta. Antes dela ir, ela escreveu uma carta, dizendo que ela ia para esse passeio, contar o fulano, o endereço dele. Tudo ela deixou nessa carta e um celularzinho velho em cima. Ela deixou essas informações? Essas informações. Inclusive, para onde ia e com quem ia? Depois desse dia? Depois desse dia, nunca mais. Nelci tinha a mobilidade reduzida por causa de uma paralisia infantil que teve aos seis anos de idade. Já havia morado em Goiânia e fazia tratamento aqui na capital. E foi aqui em Goiânia que ela conheceu esse suposto amigo. Depois desse passeio, Nelci nunca mais foi vista. Eu sempre falava com ela, falava com ela e aí passou a chegar, eu implorei. Pelo amor de Deus, ela desce notícia que eu estava doente, que eu estava com 33 quilos de perder a noite de sono por preocupação com ela. Aí escreveu umas mensagens, uma escrita. Mas eu vi que as mensagens não eram dela, porque nós só trocavamos mensagem quando era para falar de dinheiro. Outro ponto que chamou a atenção da irmã é que Nelci tinha passado na casa de uma amiga aqui na capital e deixado a chave da casa. Ela ainda teria falado que estava voltando para o Tocantins. Um ponto curioso que envolve o desaparecimento dessa mulher é um carro que ela tinha comprado. E que, segundo a polícia, depois da aquisição desse veículo, esse suposto amigo se aproximou mais de Nelci. A partir desse momento, a família, inclusive, chega a acreditar que Nelci estava com essa amizade diretamente com esse rapaz, justamente por causa do carro. O veículo também desapareceu junto com Nelci. Mas depois o carro foi encontrado junto com esse rapaz, que inclusive estava com o veículo. Mas disse para a polícia não saber onde Nelci estava. O que a família acredita que aconteceu? Não, o que eu acredito que aconteceu é que simplesmente ele matou ela para roubar o carro e acoitou o corpo dela, né? E não fala quem é os cúmplices dele. Outro ponto curioso que também chama a atenção da polícia e da família. Nelci estava juntando dinheiro para reformar uma cozinha de uma casa lá no Tocantins. A família de Nelci sabia desse dinheiro. Ela chegou, inclusive, a comentar com algumas amigas no Tocantins que estava com o dinheiro completo para a reforma dessa cozinha. A partir do momento que Nelci desaparece, que o carro desaparece, esse dinheiro também some. Ninguém sabe onde esse dinheiro foi parar. O homem, que inclusive era esse suposto amigo de Nelci, chegou a ser preso pela polícia em novembro de 2022, pouco tempo depois do crime. A polícia disse ter indícios suficientes para essa prisão na época, mas não encontrou nenhuma materialidade que pudesse manter a prisão desse amigo. Ele acabou sendo solto. A família se revolta com tudo isso porque o homem continuou durante muito tempo com o carro de Nelci. Dentro do veículo, os espíritos conseguiram encontrar vestígios de sangue desse suposto amigo e também de Nelci. Mas ela, até hoje, não foi localizada. Essa semana, a irmã de Nelci esteve no Ministério Público e conversou com uma promotora sobre o caso. O amigo, que foi encontrado com o carro, chegou a ser preso, mas já está em liberdade. O carro de Nelci foi devolvido para a família e levado para o estado de Tocantins. Isso é o que está matando. Inclusive, matou meu irmão. Meu irmão entrou em depressão, parou de tomar o remédio, deu o AVC e não teve escape. Vocês querem uma resposta para essa situação? A gente precisa, né? A gente precisa de uma resposta. A gente precisa de uma resposta. Para ver se acalma mais o coração da gente, né? A família busca apenas uma resposta. A irmã diz ter certeza de que Nelci foi assassinada, está morta. Ela vem a Goiânia atrás de uma resposta. O caso já trocou de delegacia, saindo da delegacia de desaparecidos para a delegacia de homicídios. Mesmo assim, nenhum vestígio da Nelci até agora foi encontrado. A irmã diz que quer, além de uma resposta, poder levar o corpo da irmã aqui de Goiânia para o Tocantins. Ela de fato acredita que nada mais pode ser feito. Mas ela, acima de tudo, quer encontrar o corpo de Nelci. A única coisa que eu quero é achar ela para levar ela para casa. Só isso que eu quero, que a justiça me ajuda nisso aí, porque está difícil, viu?